Passa ao meu lado o amor Sorriu e acenou Mas não sigo atrás que o meu Caminho é melhor De leite-me em meu vagar Vejo os outros passar E ninguém quer ouvir falar Em solidão Eu não, não sou de quem convém Que mal é que isso tem Eu não sou de ninguém Tu não, não vejo Escondes, dês Meu passo apressado Eu não sou de ninguém No meu silêncio estou Um pouco mais em mim Não estou pronto Que acabo já Fico bem aqui Quero morar em mim Um pouco mais sem dó Troco um beijo sem amor Por uma canção só Eu não, não sou de quem convém Que mal é que isso tem Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Eu não, não vejo Escondes, dês Meu passo apressado Eu não sou de ninguém Toca o relógio, já são horas Toca o relógio, já são horas Toca o relógio, hora de voltar Troca um amor sem par Troca uma voz sem nó Troca um beijo sem amor Por uma canção só Eu não, não sou de quem convém Que mala que isso tem Eu não sou de ninguém Tu não, não vejas com desdém Meu passo apressado Eu não sou de ninguém Toca o relógio, já são horas Toca o relógio, já são horas Toca o relógio, hora de voltar Toca o relógio, já são horas Toca o relógio, já são horas